1988 marca o lançamento do quarto álbum de estúdio do Metallica, intitulado In Justice For All. As gravações se estenderam de 28 de janeiro a 1 de maio, no One on One Recording Studios, em Los Angeles, novamente com produção de Fleming e Rasmussen, em conjunto com a banda. In Justice For All foi lançado em 7 de setembro de 1988. Alcançou o posto de número 6 no Billboard 200 dos Estados Unidos e certificado disco de platina por 8 vezes no país, além de várias certificações de platina em países como Alemanha, Canadá, Reino Unido, Austrália, Suíça, Finlândia, Noruega, entre outros. A capa foi desenhada por Stephen Gorman, com base num conceito elaborado por James Hatchfield e Lars Ulrich. Musicalmente, In Justice For All apresenta músicas mais longas e complexas, com várias paradas, mudanças de tempo e clima sombrio. O lado controverso desse álbum fica por conta da mixagem que deixou o som do baixo do estreante Jason Neustad escondido, quase inaudível em vários momentos. Em 2009, James Hatchfield tentou justificar a mixagem do baixo aquém do normal, devido ao fato das linhas de baixo muitas vezes dobrarem as linhas de guitarra base, causando uma competição entre as baixas frequências e o som de guitarra. A turnê de In Justice For All marcou a primeira vez em que a banda se apresentou no Brasil, com shows no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, em 4 de outubro de 1989, e no dia 6 de outubro no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. In Justice For All rendeu três singles, sendo eles Harvester of Sorrow, Eye of the Beholder e One. One, por sinal, foi a primeira música do Metallica a ter um videoclipe, onde aparecem cenas do filme Johnny Got His Gun, de 1971, mescladas a cenas da banda tocando em um galpão. A música baseia-se na história fictícia de um soldado que, como sequela de um bombardeio na Primeira Guerra Mundial, perdeu todos os seus membros e seus sentidos, ficando incapacitado de ver, falar, ouvir ou estabelecer qualquer tipo de comunicação. Na sequência, você confere três faixas de In Justice For All. São elas, Blackknit, música que abre o álbum, seguida por Harvester of Sorrow, e fechando com One. A música baseia-se na sua mão, seguida por Harvester of Sorrow.